Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês os meus favoritos de beleza do momento. Tinha tempo que eu não trazia um vídeo assim aqui pro canal, e eu confesso que é um dos tipos de vídeos que eu mais gosto de assistir. Eu acho que é um conteúdo, assim, que fica algo bem íntimo, bem de amiga, é como se você estivesse aqui do meu lado e eu fosse te mostrar, né? Mostrar minha penteadeira, mostrar minha necessaire, meus produtos favoritos, trocar aquelas dicas, né, de produtos que eu tenho gostado de usar. Então, esse é o intuito desse vídeo. Eu separei aqui produto de cabelo, maquiagem, skin care, enfim, produtos de beleza no geral. O que me motivou também a trazer esse vídeo é que uma seguidora comentou em algum vlog, eu não... eu ia até tirar a print, mas acho que eu já perdi. Mas ela comentou, basicamente, assim, que achava legal ver nos vlogs que muitos dos meus produtos, eles realmente chegam até o fim, né? E realmente isso é verdade. A maioria dos produtos que eu tenho aqui, eu realmente uso. Eu já tive uma penteadeira muito grande, né? Tinha uma penteadeira no... no meu quarto, lá na casa dos meus pais. Daí eu tinha outra penteadeira no escritório. Enfim, eu tinha muito, muito produto de maquiagem, skin care, muito produto de beleza no geral. E depois que eu casei, eu só tenho essa penteadeira que é menor e eu reduzi muito, muito os meus produtos de beleza. Então, os itens de maquiagem que tem aqui realmente são itens que eu uso. A maioria chega ao fim mesmo. Então, acaba que fica até mais legal gravar esse tipo de vídeo de favoritos, né? Porque eu realmente, assim, vou indicar pra vocês produtos que eu uso, que eu amo, que estão sendo os meus favoritos, assim, do momento. Não sei se eu consegui explicar isso que eu quis dizer pra vocês. Mas é no sentido de que, antes, como eu testava muitos produtos diferentes o tempo todo, ficava até mais difícil de analisar, ver por que que eu tinha gostado de tal produto, sabe? Porque eu não consegui usar ele tantas vezes. Porque aí eu ficava querendo testar um monte de coisa diferente. Então, agora eu realmente uso os mesmos produtos inúmeras vezes, né? Porque eu não tenho mais uma enorme variedade. Eu sempre vou dando um limpo aqui. Enfim, chega de enrola e bora lá. Eu vou pegando aqui de forma aleatória. Vou começar por esse sabonete líquido facial da Profuse. Eu gosto muito dessa marca de produtos de skincare. Esse sabonete aqui é o Perience Control. Ele é indicado pra peles mistas a oleosas. Ele é focado na limpeza do rosto mesmo. E eu sempre gosto de ter um sabonete específico pra lavar o rosto. Porque se a gente usa o mesmo que usa no corpo, não faz muito bem pro nosso rosto. Então é bom buscar um sabonete que seja específico pro nosso tipo de pele. A minha pele é mista a oleosa. E eu tenho gostado muito, muito desse. É aquele tipo de sabonete que limpa bem a pele. Deixa a pele sequinha, mas não ressecada, sabe? Deixa a pele ali na medida. E tem dado super certo pra mim. E tenho gostado bastante. Eu vou deixar o link de todos os produtos que eu for mencionando aqui na descrição. Próximo item. Eu falei que esse vídeo é bem de amiga, né? É o meu desodorante. Gente, eu gosto muito desse desodorante aqui. Geralmente o que que eu faço? Eu tenho um assim, rolon, que é o que eu sempre uso após o banho. E eu gosto de ter algum de spray, caso eu queira retocar ali no decorrer do dia. E os de spray eu não vou nem mostrar. Porque eu sempre compro qualquer um assim, aleatório. Então tem um ali, mas eu não vou nem indicar porque não é... Porque é meu favorito, sabe? É só... Eu sempre vou comprar um aleatório. Mas aí, o desodorante que eu sempre gosto de ter, que eu uso já há uns bons anos. É esse daqui da Garnier. Bioproteção saudável. E aí, ó. Esse daqui é o da tampinha vermelha. Mas eu já testei o da tampinha roxa, o da tampinha laranja ou amarela. Tem rosa. Enfim, tem várias cores. E eu gostei de todos, tá? Sério, assim. Todos, realmente... Eu fiquei bem satisfeita. Eu gosto muito desse desodorante aqui, sabe? Mas não é especificamente esse da tampinha vermelha. Eu tô usando esse no momento, mas eu já testei os outros. O primeiro que eu testei foi o da tampinha verde. E é muito bom também. Enfim, todos são bons. Cada um tem uma função, né? Esse daqui, o da tampinha vermelha, é toque seco. O verde, eu não lembro o que que era. Se era pra não ter manchas. Não lembro, sabe? Sei que eu gostei de todos, todos mesmo que eu já testei. De todas as cores e funções, sabe? O que eu tô indicando aqui é o... Esse modelo, né? Esse Rolon Bio da Garnier. É muito bom. Pelo menos pra mim, deu super certo. Próximo item é este demaquilante. Eu tenho usado esses lencinhos aqui dessa marca B.U. Sabe aqueles lencinhos que ficam... Tipo, quando você vai numa loja e fica lá no caixa? Foi tipo isso, sabe? Eu comprei um pacote com... Ixi, eu não lembro. Veio uns três ou quatro. E eu gostei. Eu confesso que muitas vezes eu me decepciono com esses demaquilantes, porque alguns são meio secos ou não demaquilam direito. Mas esses aqui eu tenho gostado bastante. Eu nem tô precisando umedecer eles na torneira, sabe? Porque às vezes eu pegava o lencinho e molhava um pouquinho ali na pia, na torneira do banheiro. Mas esse aqui ainda é precisando, eu tô gostando. Enfim, é o que eu tenho usado ultimamente. Fica aí a dica pra vocês. Eu sempre falo, né, que os meus favoritos mesmo são os da Neutrodina. Aquele roxinho. Tem o verde água também, que é maravilhoso. Tem o azul. Eu amo. São assim, maravilhosos. Mas esses aqui também têm feito um bom trabalho, sabe? Gente, um produto de maquiagem. Que esse daqui, ele é... Tipo, a embalagem é vintage, mas ele é vintage na minha vida. Porque eu tenho essa paleta aqui há tanto tempo. Sério. Eu já fiz várias limpas na penteadeira. Já, né, destralhei várias vezes. Se você é das antigas, provavelmente você já viu essa paleta aqui, quando eu ia mostrar alguma coisa na penteadeira. Porque realmente eu tenho ela há bastante tempo. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não usava, gente. Deixava essa paleta aqui, porque eu acho ela bonita, ó. Essa paleta. What is the tea? Da Debalme. É de chá. Sim, ela é temática de chá. Gente, eu acho os produtos da Debalme muito fofos. Eles são bem vintages mesmo. Ó, aqui tem as moças tomando chá. Cada sombra é uma xícara. Enfim, ela é um charme. Eu deixava, eu guardava ela. Não pelas sombras em si, mas pela beleza, pela fofurice que é. Só que aí o que aconteceu? A minha sombra pra sobrancelha acabou. E geralmente a que eu usava é aquele quarteto da Ruby Rose, trio, sei lá. Aquele da Ruby Rose que todo mundo conhece. Aí eu usava ele, daí acabou. Aí eu comecei a usar... Não acho que foi, né? Enfim, acho que foi nessa sequência. Não sei ao certo. Mas aí depois eu comecei a usar essa paleta aqui da Nina. E aí eu comecei a usar essa... Cadê? Ah, essa sombra aqui na sobrancelha. Que no caso não tem nada, né? Só tá aqui a embalagem mesmo. Mas era uma sombra marronzinha, assim, que tava dando super certo pra minha sobrancelha. Aí ela acabou. Usei até o fim. Inclusive, essa paleta aqui da Nina entra também nos meus favoritos, porque ela é muito boa. Aí ela acabou. E eu falei, e agora, né? Eu tenho várias paletas aqui. Assim, várias assim, né? Bem menos do que eu tinha antes. Aí eu comecei a saga de procurar uma sombra que funcionasse pra minha sobrancelha dentre as minhas paletas. Porque eu pensei, eu tenho produtos aqui e eu vou tentar aproveitar eles ao máximo, né? Aquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Eu não quero ficar comprando coisas a mais. Eu quero tentar aproveitar o máximo das coisas que eu tenho aqui. Eu fui fuçando as minhas paletas. Aí eu peguei essa, né? Que é a paleta intocável. Que eu quase nunca uso. Que eu guardo só porque eu acho bonitinha. Aí eu falei, não, é possível. Que eu vou conseguir realmente usar ela, sabe? E eu não uso, gente. Não é porque, sei lá, não é boa. Realmente ela é boa, tá? A pigmentação é muito boa. É só porque, assim, acabava que eu não usava. Eu achava ela tão bonitinha que eu ficava só olhando mesmo. Aí eu descobri nessa paleta essa sombra aqui, ó. Que tem ficado perfeita pra minha sobrancelha. É um marronzinho que é um pouco mais quente, mas nem tanto, né? Tipo, fica bem assim no tom do meu cabelo. Fica bem suave. Então, assim, tem dado super certo. E eu tenho usado bastante. Então, essa paleta agora tá ali comigo todos os dias. E tá sendo uma das minhas favoritas do momento. Aí acaba que eu tô usando algumas outras sombras dela também, ó. Essa daqui, ó, é bem bonita pra dar uma iluminada aqui, sabe? Essa sombra dourada aqui também é muito bonita. Enfim, vamos pro próximo item. Esse produtinho aqui, gente, tem sido um queridinho. É o protetor solar Aqua Fluid da Adikos. Ele tem uma textura bem aquosa, bem fluida. O próprio nome já diz, né? Ele chama Aqua Fluid. E esse daqui é o tonalizante. Eu achei que eu não iria me adaptar, porque geralmente eu não me adapto muito bem a protetores com cor. A não ser esse pó aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, assim, protetor, geralmente eu preferia o normal mesmo, né? Sem cor. Só que esse daqui eu me adaptei muito bem. E eu gostei bastante. Ele meio que se adapta ao tom, assim, da sua pele. É maravilhoso. Não fica oleoso, não fica grudento. Muito, muito bom. Aí, outro produto nesse estilo, né? Que é protetor e que tem cor. É esse pó. Gente, eu não vou nem falar muito dele, porque, assim, eu uso já há anos. Vocês sabem. Talvez vocês já estão aí cansadas de me ver falar dele. Que é o protetor solar com cor da Epsol. O tom que eu uso é o extra claro. Que é esse tom aqui, ó. Vocês podem ver que ele não é tão claro assim, né? Funciona pra mim. Mas, é... Eu sinto que ele meio que vai se adaptando também ao tom da pele, sabe? Eu gosto dele porque ele tem uma cobertura boa. Ele protege também. Então, eu uso praticamente todos os dias. Outra paleta que tem sido uma das minhas favoritas. É esta paleta multifuncional de Make B. Ela se chama Cocoa. Que é cacau. E sim, ela tem cheiro de chocolate. É difícil, né? Eu tô numa fase que eu tô tentando me alimentar melhor. E aí, eu fico sentindo cheiro de chocolate. É maravilhoso, né? Mas, então. Eu tenho gostado muito dela. Eu tô usando essa daqui, ó. Como blush bronzer, sabe? É bom que dá uns brilhinhos também. Porque é um pouco brilhosa. Eu uso essa daqui como iluminador. Uso essas outras aqui como sombra mesmo. Essa daqui, ó. Tá quase acabando. Tem só um restinho nas bordas. Que eu usei por muito tempo como blush. Agora, eu comecei a usar essa daqui como blush. Esse aqui, ó. Como contorno também fica perfeito. Então, praticamente todos os dias eu uso essa paleta. Outro item. Na verdade, dois itens que têm sido favoritos por aqui. São esses dois batons que juntos formam este batom que eu tô usando. Eu percebi que eu não tinha mais batom rosa. Tipo, batom nesse tom de rosa. Eu só tinha esse rosinha claro. Que é tipo um nude, sabe? Um nude rosinha. Aí, pra chegar nesse tom aqui. Eu fiz essa mistura. Eu peguei esse. Que é o Rose Gardenia. Da linha Nina Secrets. E misturei com esse aqui. Que é o 428. Da Kiko Milano. Ele é um vinho. Tá? Ó. Esse aqui é o tom dele. Agora tá todo sujo, né? Porque eu misturei ele com o outro. Ele é um vinho. E aí, misturando com esse daqui. Chegou nesse tom de rosa. Que eu tô amando. Achei que deu super certo. Então, eu quis falar sobre isso aqui nesse vídeo. Pra inspirar vocês, né? Misturem os batons. Misturem as cores. Porque vocês vão multiplicar os produtos que vocês têm. Um produtinho que acabou. Na verdade, tem um restinho aqui. Mas eu não consigo pegar esse restinho. É este gloss. Da Mariana Saad. Pra Oceane. É o Lip Gloss. Esse é a cor Nude Me. Eu gostei demais dessa cor. Deu pra perceber, né? Porque acabou. Ele é tipo um nudezinho mesmo. Um laranjinha. Um rosinha. Meio laranjado. Tem uns brilhinhos. Não é preguento, sabe? É bem confortável nos lábios. Eu gostei muito. Tô querendo comprar outro. Um corretivo que tá acabando. E que eu já tô querendo comprar outro. É esse daqui da Revlon. Photo Ready. Concealer. Anti-sernos corrector. É esse daqui da Revlon. Eu gostei muito dele. Gente, muito mesmo. Ele é em bastão, assim, ó. É muito fácil de aplicar. Ele cobre bem. Cobre, assim, na medida. Não é, nossa, a melhor cobertura do mundo. Mas, cobriu, assim, sabe? Aquela cobertura média. Deu super certo. Pra fazer uma cobertura bem alta, você tem que aplicar uma quantidade maior. Eu gostei demais. Essa cor é a 004 Médio. E, provavelmente, eu vou comprar outro. Que eu gostei muito pro dia a dia, sabe? Ele é bem fácil de espalhar. Você passa, assim, e depois vem com a esponjinha. Muito prático. Gostei muito. Outro produto que está acabando. Vocês estão vendo, né? Os meus produtos eu uso até o fim mesmo. Porque é sinal de que eu gostei. Esse aqui é o Hello Good Stuff. Não sei como é que pronuncia. É da Essence. Eu gosto dos produtos da Essence. Eles têm uma qualidade boa. E têm um preço, assim, acessível, sabe? É um preço ok. E esse é um spray 3 em 1. Ele hidrata, fixa e refresca. Ele tem cheiro de melancia. É bem gostoso. Inclusive, eu vou até passar um pouquinho aqui. Porque eu tô tendo que passar um ácido no rosto. Pra aquelas manchinhas que eu comentei com vocês no vlog, né? Que eu tô tendo. Tá tendo até no rosto. E aí, no decorrer do dia, eu sinto que a minha pele vai ficando ressecada. Justamente porque toda noite eu uso esse ácido, né? Daí a minha pele tá um pouquinho mais seca. Talvez seja até interessante eu mudar esse produto. Não sei. Usar um que não seja pra pele oleosa. Preciso ver com a minha dermatologista. Mas eu tenho gostado de usar esse daqui. Tanto pra ajudar na fixação, quanto pra devolver a hidratação, sabe? Então eu vou meio que aplicando, assim, várias vezes ao dia. Acho que por isso que está acabando. Assim, várias vezes, assim, eu devo usar no máximo umas 3. E ele é muito cheiroso. E ajuda a trazer também um vício pra pele. E ajuda também a fixar. Eu gosto. E falando nisso, né? Que a minha pele tá mais seca por causa desse ácido. Eu tenho usado um produto. Comecei a usar recentemente. E que eu tenho gostado muito, muito mesmo. Que é esse aqui, ó. É o Cicalfats Mais da Avene. Acho que é isso. É um creme reparador protetor. Ele tem um complexo reparador e antibacteriano. Tem C-Mais Restore. Acho que é isso. Tem cobre, zinco. É pra peles sensíveis e irritadas. Isso me ajudou porque a minha pele, ela tá ficando mais sensível, né? Então tem ajudado bastante. Aqui fala que ele é indicado pra prevenção de assaduras, ressecamento e descamação da pele. A minha pele realmente tá descascando, né? Por causa desse ácido. Auxilia em queimaduras solares e leves. Irritações cutâneas. Cosseira. E pós-procedimentos dermatológicos. Então é bem assim pro que eu estou passando. E tem dado muito certo. Aí como que eu faço, né? À noite eu só uso esse ácido mesmo que eu preciso usar. E esse daqui eu tenho gostado de usar durante o dia, antes de fazer a maquiagem. E aí normalmente eu misturo ele com algum outro hidratante que seja mais leve. Porque ele é bem pesado. Então às vezes fica até pesado demais a hora que eu vou passar a maquiagem por cima, sabe? Então às vezes eu misturo ele com um outro hidratante. Ou aplico pouca quantidade desse e vou espalhando, sabe? Mas eu tenho gostado muito, muito mesmo. Se eu não vou fazer maquiagem e vou ficar aqui durante o dia, né? Em casa. Eu gosto de aplicar uma boa quantidade dele só pra pele ir sugando, sabe? Às vezes eu faço isso pela manhã. Como a gente geralmente vai à missa todo dia cedo, né? Já teve dias que eu apliquei só ele no rosto, né? Fui sem maquiagem. E aí fui deixando a pele ir sugando, sabe? Essa hidratação. E aí depois de um tempo, depois de algumas horas que eu fui fazer a maquiagem. E deu super certo pra minha pele. Produto de cabelo. Esse aqui não é muita novidade, né, gente? Mas eu precisava dizer, eu precisava incluir ele aqui. Porque continua sendo um dos meus finalizadores favoritos. É o gel creme fixador da Mavi. Eu não tô usando praticamente outro creme, gente. Só uso esse. Às vezes eu uso, né, algum outro. Tem os cremes da Soul Power que eu gosto bastante. Tem o outro da Lola ali que também é muito bom. Mas no geral, o meu favorito, que eu mais tenho usado mesmo, é esse. Porque depois que eu cortei o cabelo, eu acho que ele é um dos que mais tem dado certo. Então entra nesses meus favoritos do momento. Há outros dois batons que eu gosto muito, que eu separei aqui. É esse que é o 06 da Vult. Ele é dessa linha Basic. Ó, ele é um batom em bala, assim, ó. E geralmente eu aplico ele dando batidinhas só pra dar uma corzinha nos lábios. Eu gosto muito. E este gloss de Lancome, que eu acho espetacular. Gosto muito, muito mesmo. E o bom dele, gente, é que ele dura, assim, ó. Demais. Eu tenho ele já... Ih, há muito tempo. Já tem mais de um ano e eu uso quase que todos os dias. Amo. Outro produto de maquiagem de Lancome que eu gosto muito é esta máscara. Tô usando bastante. Eu tenho extensão de cílios, né? Mas quando a extensão já tá mais fraquinha, precisando de manutenção, eu uso essa máscara, que é uma das minhas favoritas. É a Moncier Big. Ah, outro spray fixador que eu gosto muito também é esse BT Fix da Bruna Tavares. Eu não tô usando tanto assim porque eu sinto que aquele outro parece que ele hidrata mais. Só que esse fixa mais. Então quando eu quero que a maquiagem dure bastante, eu foco mais nesse. E quando eu quero mais hidratação, eu foco no outro. Mas esse também é muito bom. Os dois são muito bons, né? E o meu perfume do momento tem sido esse aqui, que é o La Vie Belle de Lancome. Tá sendo um dos meus favoritos do momento. Não é do momento, né? Porque eu uso ele já há bastante tempo. Mas assim, aí tem vezes que eu uso, tem vezes que eu paro de usar, porque eu vou usar outro. Enfim, vou trocando, né? Mas agora, no momento, eu tô usando ele. Já usei vários frascos desse. Por isso que esse aqui tá cheio. Porque realmente, assim, é um dos meus favoritos. Gosto bastante dele. Agora eu quero saber de vocês. Quais estão sendo os favoritos de beleza aí na rotina de vocês? Me contem aqui nos comentários. Vamos aproveitar os comentários pra gente trocar dicas. Então, se você também já testou algum desses que eu falei aqui, me conta. E através desses que eu falei, né? Se você lembrou de algum outro que você acha que eu vou gostar, me conta aqui. Realmente, vamos aproveitar esses comentários pra gente trocar dicas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!